Olá, minhas amiguinhas! Tudo bem com vocês? Sou eu, a Ju, do canal Ateliê Arte da Ju Baby, Jusineide Braga. Vou passar uma dica pra vocês hoje, ó, supimpa. Eu sei que vocês vão amar, tá? E quem conseguir fazer e der certo aí, vocês deixam um comentário embaixo. Eu vou mostrar pra vocês como que se amola a tesoura em casa, gente. É maravilhosa essa dica, tá? Às vezes você tá lá costurando e a tesoura, pá, fica cega. Então, vocês vão amolar a tesoura de vocês em casa, tá bom? Aí depois, quando vocês tiverem um tempinho, vocês vão levar lá, lógico, pro amolador, né? Porque isso aqui é apenas, vamos dizer assim, é um escape, tá? Nós vamos precisar de papel alumínio. Nós vamos cortar um pedaço de papel alumínio. Nós vamos usar a parte fosca. Então, a brilhosa, que é essa daqui, ela vai pra dentro. Você dobra a folha pra dentro, aqui, ó. E deixa a fosca pra fora. E vocês vão amassar, bem amassadinho. Pra ficar grosso isso aqui. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a tesoura e vão picotar todo esse papel alumínio, meninas, ó. Gente, isso aqui é pra aquela hora do SOS, entendeu? Ó. Não vai deixar de levar a tesoura de vocês pra amolar. Mas não é emergência. Essa dica aqui é maravilhosa. Tem me socorrido muito, ó. Cortei, tá? Agora eu vou fazer um teste pra vocês verem. Essa tesoura tava sem corte, ó. Olha aqui, meninas, ó. Meninas e meninos que assistem o meu canal, ó. Tá vendo? Ó. Tá cortando normalmente, ó. Então, essa é a dica de hoje. Um grande beijo pra vocês. Não se esqueçam de curtir aí. Dá um joinha aí embaixo, tá? Pra me ajudar. Não se esqueçam também, se possível, compartilhar esse vídeo com as nossas amiguinhas artesãs, tá? E também comentar aí se vocês fizeram e deu certo com vocês. Comenta aí, tá, meninas? Então, essa dica é pras minhas amigas que fazem pintura em tecido e que também costuram em suas casas, tá bom? Um grande beijo pra vocês. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo com dicas, se Deus quiser. Beijos. Tchau, tchau. João Pedro! Corre aqui, João Pedro! Meu cameraman fugiu, gente! Meu cameraman!